Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Como que você tá? Hoje eu estou aqui para desligar você. E eu não estou sozinha. O Adelipe veio me ajudar nessa missão. Cada gatilho que a gente fizer, os seus olhos vão ficando mais pesados. E você vai sentindo mais sono. E cada vez que eu apertar no botão do controle, vai escurecendo, escurecendo, escurecendo. Estão preparados para um relaxamento intenso, em dose dupla. Os melhores gatilhos, hoje, nesse vídeo. Galera, estou no canal da Bela. Estou no canal da Bela, 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 Bela. Bela, 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 Bela. Bela, 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 B Isso é tão simples. O que é isso? Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Então, vamos lá. 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 Siga a luz. Siga a luz. Não consegue seguir a luz. Porque os olhos. Eles estão fechados. Mais pesados. Mais pesados. Mais sono. Mais sono. Mais relaxamento. Mais relaxamento. Mais relaxamento. Mais relaxamento. Desligo. Desligo. Boa noite. 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 Lucas. Vai. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Beleza. Boa noite. E aí